E aí galerinha beleza galera pronto para mais um vídeo aí vamos decolar mais um vídeo aí galera tô com esse xbox 360 aqui certo e ele chegou para mim com o problema de luz vermelha a luz vermelha que tava dando nele era o erro 0100 a luz vermelha de 0100 pessoal geralmente é relacionado às memórias certo isso eu olhei antes de desmontar quando eu desmontei e fiz uma limpeza que tava muito feia aqui de de fatores externos é limpei tirei toda a poeira algumas oxidações que tinham visíveis certo e fui reparar como é que tava embaixo da memória com a lupa certo e as memórias embaixo delas não foram afetadas por oxidação certo aparentemente né porque pode ter lá no meio assim visivelmente ao redor aonde é mais visível elas não estão oxidadas então foi que eu fiz também fiz a limpeza também embaixo da gpu assim né por fora ao redor tá aqui alguns produtos de limpeza tentei deixar o mais visível possível as esferas em baixo e acabei que constatando que em vários setores aqui da gpu tem solda tem tem esferas oxidada certo foi devido a a não manutenção esse cliente não teve o cuidado da manutenção que tem que sempre dar né pessoal principalmente quem vive em regiões praianas limpeza como aqui então o que é que vai acontecer vamos ter que tirar esse processadores em fora fazer um rebale aí antes disso quando eu fiz a limpeza pessoal ele acabou apresentando outro defeito o defeito que solucionou o primeiro né que veio que foi o erro 0 100 vamos assim solucionou entre aspas é vou colocar aqui pra mostrar pra vocês como é que ele ficou agora depois da limpeza né vou ligar o aparelho aqui ó tá aqui dissipador vamos ver se ele não dá a mesma surpresa vou ligar ele ó eu liguei ele aqui tá ali a televisão já lá ó ele vai iniciar certo ea imagem trava congela e ele continua rodando então mais um fator de gpu certo mas um fator de realmente ser gpu um fator de gpu a gente vai eu vou remover ela vou fazer um rebale certo a tem vídeo de eu rebalando chipset explicando mais ou menos como é que eu faço a mesma coisa do chipset eu vou fazer com esse agora que eu vou marcar essa placa pessoal tá com x aqui meio meio violento certo tá até aqui ó eu escrevi até meu nome aqui meu autógrafo e vocês verem aí ó o leo fazer aqui meu autógrafo aqui eu vou partir para troca para troca não pessoal se trocar gpu aqui vai acontecer o seguinte se essa gpu tiver uma placa é morta que aparentemente não está porque tá dando imagem congelando mas se fosse no caso de ter que substituir ela por a maresia tá muito forte tem que perder algum pedi teria que deixar esse aparelho no rgh teria como salvar sim trocando uma gpu por outro mas eu tinha que conversar com clientes ele ia querer rgh então vamos tentar deixar essa placa como ela tá originalzinha beleza eu vou cancelar essa parte do vídeo vou remover como remover também vou mostrar para vocês aí vou mostrar o rebale né com a peça rebalada e depois vou colocar e vamos ver o resultado até daqui a pouco o gpu aqui já fervendo pessoal no processo é só esperando aqui dar o tempo certo vocês podem ver até a fumaça já subindo aí borbulhando beleza infelizmente eu tenho que estar com esses corte pessoal e mostrando assim para vocês é porque não tem condição de eu fazer todo o procedimento sozinho gravando e fazendo beleza mas tá aí ó acompanho passo a passo então pessoal removida aqui ó assinatura do homem é gpu já que fora removida agora vou fazer o procedimento nela rebalar ela depois fazer a limpeza também de lá da placa né para poder receber a peça de volta beleza aqui galera já o processador só é as esferas que eu usei é a padrão 060 está no instante já com as esperinhas agora eu vou esquentar a peça para que todas as experiências se assentem no seu devido lugar num processador beleza voltando mais uma vez pessoal o vídeo cheio de corte mas assim mesmo vamos pra frente aqui já removi o extenso pessoal certo o extenso da peça que as esferas todos perfeitos já deu outro calor depois a gente tirar a gente faz outro outro calorzinho com a pasta de solda né no caso eu uso aqui a antec e tá aí é o resultado do rebalho né a primeira parte né agora eu vou efetuar a limpeza da placa para receber esse componente pessoal de volta aqui ó como vocês podem ver a região da gpu já toda limpinha certo para receber a peça que tá ali ó certo pessoal que a marcação ali ó certo meu nome beleza beleza agora eu vou colocar a peça para o toque final quando terminar tudo pessoal e esfriar eu volto para testar certo mas eu vou remover junto com vocês tudo isso daqui testar junto com vocês certo pessoal pessoal voltei aqui eu sei que eu prometi tirar as coisinha aqui com vocês que estão até aqui no caso mas acabei esquecendo certo mas ainda não testei o aparelho certo tá aqui minha assinatura passei uma pasta térmica aqui que é para botar dissipador em cima ó liso vou botar aqui em cima pra gente todo mundo testar junto né pra ver se deu certo ou não deixa eu ver se eu botei a placa da frente achei uma aqui e até tá meio morno ainda pessoal acabou de sair do forno literalmente né vou botar o primeiro eu não vou colocar o cabo hdmi agora e a minha fonte tá longe aqui só um momento galera pra não cortar o vídeo novamente eu vou testar junto com vocês aqui na hora ver se não aparece logo uma luz vermelha se não aparece uma luz vermelha eu já boto o cabo aqui vamos ver se deu tudo certo né vamos ligar o aparelho ligou pessoal o aparelho já ligou certo trabalhando vamos desligar ele aqui aqui e vou conectar o cabo de imagem hdmi no caso ligar tv vamos testar pra ver se ele realmente passou agora vamos lá vamos lá acabei desligando aqui esqueci que eu tinha desligado daqui ligou pessoal deu boot ó pediu aqui vamos ver olha só aí galera ó imagem perfeita ó não mais congelou ó entrou normal viu galera aí ó Brennex que é o dono do aparelho beleza testar mais uma vez aqui ó pra nossa alegria né galera entrei super aquecimento a luz vermelha ó esse daqui pessoal é de super aquecimento tá vou colocar o cooler dele normal pra gente mais uma vez testar vou dar só pausa no vídeo enquanto eu coloco o cooler voltando aqui do play pessoal vamos ligar novamente agora com um cooler original no canto cortei até uma fiação ali pra deixar acelerado e tá aí pessoal xbox não travou mais vamos demorar aqui pelo menos um sei que o vídeo já tá bem longo aí demorar pelo menos um minuto pra vocês verem que aquela luz vermelha certo pra quem acha que foi algum problema ó console foi projetado para desligar automaticamente em caso de ventilação insuficiente isso aqui foi aquele desligamento que deu pessoal naquela hora certo então realmente foi por super aquecimento vou ver aqui um controle aqui ó xbox original vou sintonizar aqui o controle sintonizar perfeito ó certo aqui minha marquinha certo então tá aí pessoal mais um aparelho resolvido certo se possível galera deixa aquele joinha se possível comentar comenta beleza e a oficina leo games eletrônica resolvendo mais um ressuscitando mais um né valeu pessoal